Música Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, o canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Hoje faremos um unboxing de um jogo cooperativo de justiceiros e vilões. Eu estou falando do Say Bye to the Villains. Vamos então para o unboxing. Bom pessoal, vamos lá para o unboxing aqui do Say Bye to the Villains. Essa versão aqui lançada pela Galápagos Jogos aqui no Brasil. É um jogo para 3 a 8 jogadores, é um jogo cooperativo, conforme tem aqui na caixa, é um jogo cooperativo de justiceiros e vilões. Ele é jogado em 45 minutos, a idade recomendada na caixa é 14 anos. No BGG o pessoal disse que não precisa de tanto não, que com 10 anos já dá para jogar. Eu não sei, eu ainda vou jogar para poder dar meu parecer no review que eu vou fazer posteriormente desse jogo. Mundialmente ele foi lançado em 2012 e aqui no Brasil ele foi lançado em 2016 pela Galápagos Jogos. Uma coisa que eu acho muito interessante quando vem, parabéns Galápagos, quando vem aqui os famosos ziplocks, para a gente poder guardar as cartas. Um jogo que basicamente tem 160 cartas, dá aqui os pacotinhos e um manual de instruções, que é esse daqui. O autor do jogo é o Sage Kanai. Ele é o mesmo autor de um jogo que eu gosto bastante, que teve review aqui já no canal, que é o Love Letter. Eu gosto bastante do Love Letter e o Sage Kanai criou o Love Letter e também esse jogo aqui, Say Bye to the Villains. Ele vem com 80 cartas de ação, que são essas daqui. Aí ele vem com mais algumas cartas aqui de situação, que são essas daqui. E aqui ele tem mais três conjuntos de cartas, dois conjuntos de cartas aqui, né? Oito cartas de justiceiro, que são essas daqui. E oito cartas de vilão. E vem também mais cartas aqui de situação. Essas daqui são as cartas de ação. E essas daqui são mais cartas de situação. E tem ainda mais oito cartas aqui, que são cartas de identidade secreta. Aqui de um lado tem o turno. Do jogador. E do outro lado está a identidade secreta do jogador. A gramatura das cartas é boa, padrão normal da Galápagos. E basicamente esse aqui é o unboxing. São 160 cartas, sendo como eu já mostrei, oito de justiceiro, oito de identidade secreta, oito de vilão, 56 de situação e mais 80 de ação. Então essa ali tem ação, 56 de situação, as de identidade secreta, as de justiceiro e as de vilão. E mais o manual. Basicamente é um card game. É isso, esse aqui é o unboxing do Say By To The Villains. Teremos em breve aqui no canal um review desse jogo. É isso pessoal, até o próximo Dados do Tabuleiro. E aí E aí E aí E aí E aí